Sente na poltrona que lá vem a história. Turma, contar uma história, o que aconteceu comigo aí. Isso aí tá fazendo uns três meses. Eu tô passando ali, numa rua ali na Vila Olímpia. Eu esqueci o nome da rua lá. Ali na Vila Olímpia. Aí, eu fui, eu fui entregar uma mercadoria, pessoal. E quando cheguei no local, tinha um pé de árvore assim e um terreno baldio. Hum, isso foi numa quinta-feira. Aí, eu vi um papagaio num galho de árvore assim, ó. E ele falando, falando, conversando, conversando, conversando. Aí, de vez em quando ele falava, Rita, Rita, Rita. Eu falei, se der alguém aí da casa do lado aí, eu vou mexer. Eu peguei e fui embora. Eu também vou criar papagaio, como? Eu vou ter que comprar gaiola, comprar girassol. Aí, calhou. E na sexta-feira tarde, voltei lá no mesmo lugar, pra entregar outra mercadoria. Quando eu vi no terreno baldio, tá lá, Rita, Rita. O papagaio. Aí, entreguei a mercadoria, eu falei, caramba. Não avisei nada pro cara, não. Aí, eu peguei assim, ele tava num galho de árvore assim. Eu falei, ei, louro, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pus o dedo, não é que o bicho desceu. Só que ele era meia-arisco. Ele vinha aqui na ponta do dedo, voltava pra trás, um papagaio grande. Aí, ele só ficava, Rita, Rita, Rita. A Rita devia ser a dona dele. Eu falei, caramba. O bichinho, assim, parece que tava meio com fome, com sede. Eu falei, ah, vou levar esse bicho pra casa, depois eu procuro um jeito pra ele aí. Aí, peguei o bicho, botei no porta-malas do carro. Aí, o bicho ficava subindo naquela gradinha que tem no porta-malas. O cara só sambando e gritando, Rita, Rita, Rita. Falei, se o Ibama me pega aqui, eu tô lasgado. Mas, eu vou ter que... Eu vou ter que fazer isso aí. Aí, peguei, passei numa casa de um pet shop. Comprei um quilo de... De... De girassol. Comprei um quilo de girassol. E pus pra ele, pus água, o bichinho tava morto de fome e sede. E só gritando, Rita, Rita, Rita. E querendo subir nas paredes, os negócios. Vem aqui, Loro, vem aqui. Eu não sabia o nome dele. Aí, eu peguei, pessoal. Fui lá daqueles olhanoses ali em Santana. Perto do PS de Santana ali. Aí, isso aí foi no sábado. Aí, fui lá e expliquei a situação lá pro pessoal. Falei, ó. Eu achei na rua aí, ele só gritando, Rita, Rita, Rita. O bichinho morto de fome e de sede. Eu peguei, comprei comida aí. O girassol dei pra ele, dei água. E trouxe pra cá. Porque eu não tenho tempo de cuidar desse bicho aí. E ele só fala essa palavra. Rita, Rita, não sei se é a dona dele. Deixar com vocês aí. Vocês procuram o Ibama, sei lá. Eu, vocês têm acesso a esse tipo de coisa aí. Não, o cara falou, não, pode deixar aqui que a gente vai tratar dele. Aí, tive questão de papel lá. De que eu tava levando o bicho ali. Não é porque eu tava abandonando. Eu achei ele. Eu não tava criando aí. E abandonando. Eu achei e fui entregar num lugar adequado que o pessoal sabe cuidar dele. Porque eu não tinha tempo de cuidar desse bicho. Aí, entreguei lá nos honores de Santana, assim, eu mando papelada lá e deixei lá. Certo, pessoal? Alguém deve ter doado já ou eles levaram pro Ibama. Eu nem sei o que aconteceu. Eu fiz o meu papel. Eu tirei o bichinho da rua que tava com fome. Ele tava sem comer. Porque eu vi ele num dia, voltei no outro dia. Tava do mesmo jeito lá. Com fome e com sede. Eu ajudei. Peguei e fiz o que pude. Certo, pessoal? Essa foi a história que aconteceu. Um abraço a todos e fui até o próximo vídeo.